Vocês me pediram e tenho mais um apartamento frente para o mar com 3 dormitórios agora na praia da Tupi. Olha ali a fonte interativa pertinho, essa vista maravilhosa aqui da praia grande, bairro Tupi. Vou mostrar para vocês este imóvel incrível, 340 mil reais. 3 dormitórios, 80 metros quadrados de área útil, 128 de área total. Uma vaga de garagem e essa vista maravilhosa. Vamos conhecer. E é isso gente, tem crianças brincando ali, tem até piscina. Olha só, que vista maravilhosa aqui na praia da Tupi. Um lugar incrível, super valorizado. Pertinho da fonte interativa, pertinho da oceã, onde tem ali a perinha de artesanato e muitos atrativos. Vamos ver esse apartamento. Então é um apartamento, um prédio um pouco antigo, é apenas 10 apartamentos pelo prédio inteiro. Apenas 10, são 2 por andar. São 3 dormitórios. Precisa de uma reforma pequena nesse apartamento porque tem aí as marcas de uso. Não foi feita nenhuma reforma. Então você vai ver que as reformas são bem simples, mas precisa dar uma reformadinha. Está vendo? Pequenas coisas ali. Está bom? Então está aqui o primeiro quarto que é a suíte. É uma suíte nesse apartamento de 3 dormitórios. Um tamanho muito bom. Muito, muito ventilado, gente, este prédio. Porque todos os ambientes têm vista para o mar. Todos os ambientes têm vista para o mar. Aqui já é o banheiro social. Ok? Ali a suíte nós estávamos. Aqui é o outro quarto, também um tamanho muito bom. Olha o tamanho desse apartamento, desse quarto. E aqui também vista para o mar. Como eu falei, todos os ambientes têm vista para o mar. Certo? Muito bom. Agora vamos para o outro dormitório. São 3 dormitórios e uma suíte. Também muito grande este dormitório. É um prédio antigo, né? Então tem aí os seus cômodos muito grandes. Ok? Muito bom. E agora o tamanho desta sala, gente. Dá uma olhada nisso. Meu Deus. Sala gigante. Muito grande mesmo. Arejado. Ventilado. Com luz natural muito boa. Olha só. E uma cozinha também excelente. Olha isso. Excelente. Que sensacional. Este apartamento, gente. Olha aí. Você quer espaço para a família. Olha só. Dá para colocar um mesão enorme aqui. Para receber todo mundo. Ok? Aqui, como eu falei, esta cozinha. Olha só. Você pode fazer o seu jantar, o seu almoço. Olhando para o mar. Olha lá. Ok? E aqui a lavanderia, gente. Com porta para fechar a lavanderia. O pessoal pede muito isso. Olha aí. Está aí. Olha o tamanho desta lavanderia. O quartinho, né? Com lavanderia que você pode fechar aqui. Está certo? Todas as informações necessárias estão na descrição deste vídeo. E eu vou colocar na tela agora para vocês. Entre em contato porque este apartamento é raridade para venda na Praia Grande. Tem bastante, mas ninguém vende. E este aqui está vendendo oportunidade para você agora ter o seu apartamento com vista para o mar. De todos os ambientes do apartamento. Ok? Chame no WhatsApp aí. 98201.000. Valeu, pessoal.